Olá, assinante do Band News, começa agora a coluna Giro Business. Tema da semana, a indústria de fidelização e o nosso entrevistado, o presidente da Múltiplos, Roberto Medeiros. Roberto, eu queria abrir o nosso bate-papo, levando ao conhecimento do assinante do Band News mais da história da Múltiplos. Múltiplos hoje é a maior empresa de fidelidade do Brasil, uma empresa que em 2015 faturou em torno de 2,3 bilhões de reais e que é também uma companhia listada na Bovespa. Eu vou chamar a reportagem que conta um pouco a respeito dessa história e logo após a gente retoma a conversa. Criada em 2009 como uma unidade de negócios do Grupo TAM, a Múltiplos é uma rede de fidelidade composta por diversas empresas e programas de fidelidade. No mesmo ano, ela foi constituída legalmente como uma operação independente, sendo que a TAM-SA detém a maior parte de suas ações. No ano passado, a Múltiplos obteve uma receita líquida de quase 2,3 bilhões de reais, com um crescimento superior a 24% quando comparado a 2014. Com mais de 400 parceiros, a Múltiplos reúne mais de 14 milhões de participantes. Também no ano passado, a sua taxa Burn Earn, que representa o total de pontos resgatados, dividido pelo volume de pontos acumulados, foi superior a 88%. Resultado atribuído às campanhas promocionais da Múltiplos e à demanda crescente dos participantes por produtos e serviços da rede. Roberto, é realmente interessante poder conhecer mais da Múltiplos, dada a sua missão, o seu modelo de negócio e também o seu objetivo fim, que é gerar benefícios para os usuários e para a sua rede. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito dos bastidores da Múltiplos, como ela funciona e como ela promove esses benefícios no seu dia a dia. Bem, a Múltiplos é fundamentalmente uma empresa de tecnologia. O que a gente tem como objetivo é fazer com que o consumidor escolha os nossos parceiros toda vez que ele vai comprar algum produto ou serviço. Como exemplo, se ele vai colocar combustível no seu carro, que escolha um parceiro nosso. Por quê? Porque lá ele vai ganhar pontos e esses pontos serão creditados na sua conta. Se ele for a uma farmácia, que vá numa farmácia que é nosso parceiro, que se ele for comprar material esportivo, se ele for numa academia e assim sucessivamente. E quando ele for voar, que escolha a TAM também, porque também vai ganhar pontos múltiplos. O que acontece é que depois de seis a dez meses, as pessoas têm lá uma poupança de pontos que eles vão usar para resgatar uma passagem para suas férias ou para resgatar produtos os mais diversos, nos mesmos 400 parceiros que a gente tem. Então, é uma história de ganha-ganha para todo mundo. Ganha o varejista, porque os nossos participantes vão lá constantemente. Ganha o participante, porque cada vez que compra um produto, ele também é pontuado. E ganha a companhia aérea, que é o nosso controlador, porque tem aqui na gente um canal de distribuição de passagens fenomenal. Para você ter uma ideia, a gente resgata seis milhões de passagens por ano, que é fenomenal. Mesmo mediante tamanhos números, sabe que esta indústria ainda tem muito por crescer. Roberto, vamos contar um pouquinho a história da Múltiplos para o assinante do canal. Ela foi fundada em 2009 como uma unidade de negócios do Grupo TAM e, posteriormente, se tornou uma empresa independente e hoje está listada na Bovespa. Comenta um pouco a respeito desse processo. Lá em 2009, a TAM e os executivos da TAM já tinham uma visão de que seria importante para o passageiro da TAM ter a oportunidade de acumular pontos em outros parceiros. Com essa visão, nós começamos, a partir de 2010, a construir essa rede de parceiros. Então, tem os bancos com seus cartões de crédito, tem as empresas de serviço, de hotelaria, de turismo, de entretenimento. Com isso, a gente chegou numa rede hoje de 400 parceiros e 14,5 milhões de participantes. E crescendo. A gente continuará crescendo, porque no Brasil você ainda tem muita oportunidade para você mostrar às pessoas que é uma poupança fenomenal para um ambiente macroeconômico super desafiador que a gente está vivendo. Então, não deixe de usar o seu cartão de crédito nos parceiros da Múltiplos e acumule pontos toda vez que você compra. Roberto, por ser uma empresa de capital aberto, eu fico à vontade em te perguntar qual é hoje o valor da Múltiplos no mercado? Hoje, quer dizer, não vi a última cotação, mas tem variado em média 5,2, 5,3 bilhões de reais. Um número realmente expressivo, mesmo sabendo que esta indústria ainda tem muito por crescer. Que no Brasil, as indústrias de fidelidade têm uma penetração apenas de 10%. Este é o tema da semana na Coluna Giro Business, a indústria de fidelidade. E o nosso entrevistado, presidente da Múltiplos, Roberto Medeiros. Legenda Adriana Zanotto